E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Esse era o momento que eu estava esperando. Eu deixei essa daqui pro final, entendeu? Não é a última, é a penúltima da sessão de gravação aqui hoje. Por quê? Quando eu comecei, tava todo mundo dormindo. Então, eu falei, vamos dar espaço, né? Pra não acordar todo mundo, igual a gente sempre faz. Então, vamos deixar essa pro final. Porque eu já sei que isso daqui vai ter grito. Isso daqui vai ter. Vai, vai ter. Então, eu deixei ela lá pro finalzinho. Quem acordou, acordou. Quem não acordou, acorda agora. Não tem problema nenhum. Estamos no canal do Major RD. E saiu uma música que chama Bond... Bond da Rock. Produção Melo. Major RD. Olha, só vai. Né? Importando no Game Ult. Sexta é rock. Hoje é sexta. Então, hoje é dia de rock. Sexta é rock na minha guitarra. Vamos lá. E play. Vai. Vai. Isso aqui é histórico. Ai, ai, ai. Rock é dungeon. Passei um tempo sozinho, ouvi-lhe esses rap que eu fiz desde o ano passado. Os que não tinham esperança disseram pra mim que se sentiram representado. TV MC que falava de si, pra se promover, só papo furado. Um sumiu, a outra fariu. Tem dois que morreu, um tá cancelado. É o bonde da rock. Ser menor, contando uma ló num prédio bolado. Trapa da loja, tá de boa pó. Meu nome é Major, só fica isolado. Fui sozinho porque falo com o vorco, falo com o raza esplanado. Chama atenção por onde eu passo, e os que não me dão, tá tudo calado. É o bonde da rock. Ser menor, contando uma ló num prédio bolado. Trapa da loja, tá de boa pó. Meu nome é Major, só fica isolado. Fui sozinho porque falo com o vorco, falo com o raza esplanado. Chama atenção por onde eu passo, e os que não me dão, tá tudo calado. Vários bagulhos doidão que eu passei. Hoje eu vivo uma vida de rei. Sai da frente, uma Jota sem freio. Líder do povo, preto, Cassius Clay. Referência é MC Pose. Preferência é Guns N' Roses. Meu inimigo, Bozo. Cê me conhece, várias neuroses. Arma preferida, dou. Sempre que eu passo, minha nota me ouvindo e falando, é o caralho, é o Major Rei do Drill. Olha o xamã na TV, tentando convencer que a hijack é a maior do Brasil. Sou o de Deus, que é pra salvar meus irmãos do perrengue. É pra minha mãe ter uma casa melhor. Pra nós pegar, vacilou o que me deve. O favelado canta essa de cor. Pra nós não ter que trocar com a PM. Vamos investir numa escola melhor. Tenho o pavor dessa luz da sirene. Descarreguei minha pistola, que tudo X9 queimado é motivo de festa. Todo racista acordado eu me lembro uma vez. Quando o X9 queimado é motivo de festa. Todo racista acordado eu me lembro uma... E é o bonde da rock. Ser menor, contando uma ló num prédio bolado. Trampa da loja. Traz de bombom. Meu nome é Major, só fica isolado. Tudo sozinho porque falconvoco, falconrasa esplanado. Chama atenção por onde eu passo, os que duvido ou tá tudo calado. É o bonde da rock. Ser menor, contando uma ló num prédio bolado. Trampa da loja. Traz de bombom. Meu nome é Major, só fica isolado. Tudo sozinho porque falconvoco, falconrasa esplanado. Chama atenção por onde eu passo, os que duvido ou tá tudo calado. Nossa, que videoclip. Meu Jesus. Vamos dar um play de novo e ouvir de novo? Eu acho que a gente tinha que dar um play e ouvir de novo. Pra acordar a mão um pouco e ouvir. Só pra ter certeza que acordou, entendeu? Só pode sim, né? Não ficar na dúvida que acordamos as pessoas. O maluco aqui, ele é absurdo. 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 Eu achei muito legal ali no começo do videoclipe, né? Aliás, a música toda e o videoclipe todo. Essas ligações, né? Com as músicas passadas. E no começo do videoclipe ali vários takes, né? Como se fosse tipo uma retrospectiva aí, né? Fim de ano, né? A época da retrospectiva de vários trabalhos dele ali no começo. Velho, e depois que passa essa retrospectiva, essa retrospectiva, esses takes do começo, que videoclipe sinistro que foi esse. Agressividade na rima. Os gritos no fundo, as pausas. Meu Cristo, que peso isso daqui. O link vai estar aí na descrição. Totalmente, assim, a altura do que eu tava... Mais ainda. Superou as expectativas. Mas é muito foda, muito foda. Eu já disse e repito mais uma vez e quantas vezes for necessário. Não tem ninguém que faça um trampo igual o Major faz. Ele é muito original e único no que ele faz. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridocenderlineindie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl Have the life that I have now Trying to make this work out My head feels like a blackout In my crowd checking me out Feeling no place, no joke, there's no poop If we talk dirty, I'll be the soap Meet me up all like plants in a rush In my crowd checking me out Let me touch like this, I like you like that I can be the cat, baby you're the hat Come see my ocean dive In slow motion It's an exposure, pleasure In promotion Hey baby It's not easy when I'm alone It's not easy to be your girl